Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é, Gabriel Fuligno, e vamos para mais um vídeo desse recentíssimo canal. E como finalmente mostrado no último vídeo, nós chegamos aos 30 levels, ok? Ao level 30, onde nós já distribuímos algumas coisas. A única coisa que eu fiz aqui de diferente nesse meio tempo foi ter pego a pontuação, desculpa, de 3 km. E agora a gente vai estar pegando a de 5 km, ok? Já tinha usado, e agora a gente usa mais esse poquito aqui, ok? Bom, agora nós vamos partir para o que interessa, o que viemos fazer, que seria o que? Pequeno gordolino. Nós vamos aqui agora seguir para fazer a tão esperada DG do level 30, já que busquemos isso desde o princípio dessa saga, ok? Mostrar para vocês que vocês podem conseguir uma montaria Mahomenos com Petemashomenos também. Então vamos lá, vamos para a caverna do Crepúsculo 1, ok? Vamos seguir aqui, esperar carregar. Vou botar aqui em modo grupo, que nós já estamos. E vamos também vir aqui no AFK, vamos desmarcar aqui, vamos marcar em verde e dar uma marcadinha aqui e pronto. E agora a gente vai começar a fazer as DGs. Lembrando que eu ativei o modo VIP, então nós temos direito a fazer 8 DGs em vez de 5. Quando você não tem o VIP, você só pode fazer 5, se você tem o VIP, você pode fazer 8, ok? Bom, vamos lá para fazer a DG aqui, o cofre fantasma e vamos Cerelep Pimpão correndo em cima da tartaruguinha, ok? Vamos lá então, agora a gente já tem uma quantidade de AFK, a gente poderia estar utilizando isso aqui. Então a gente vai fazer de forma agradabilíssima, ok? Vamos marcar aqui, vamos aqui no AFK, vamos desmarcar os dois zumbis e o arqueiro esqueleto, que são os bosses, os minibosses, no caso os mobses, ok? De dentro da DG e vamos deixar marcado apenas o boss, ok? Outra coisa que vamos fazer também é dar uma melhorada aqui nas habilidades, ok? Cai a abóbora também aqui, vamos desmarcar isso aqui, vamos botar um ponto aqui. Vamos estar utilizando o nosso pequeno buff e vamos estar habilitando aqui a nossa próxima besta, não menos importante, pelo contrário, super importante. Vamos estar pegando aqui alguns itenzinhos aqui para dar uma melhorada no nosso pet, para que ele nos ajude a dar porrada, ok? Teremos utilizando aqui também alguns elixiros, ok? Já que nós temos aqui, nada mais que justos, tudo, a gente ir com tudo para cima do bosses, ok? Vamos usar aqui o amarelinho agora. E vamos organizar. Essas coisas, vamos desabilitar o AFK, jogar algumas coisas fortes que não são mais do nosso agrado aqui, ok? Bom, deixamos assim, temos alguns bosses aqui que não usamos, esse aqui é de level 15, esse aqui é de level 1, então os de level 1 a gente vai jogar fora, ok? Aqui no nosso AFK nós vamos estar habilitando aqui o AFK para 80% de HP e vamos 70% de mana. E o nosso pet aqui a gente vai botar 65 e 65, ok? Desta forma. Aqui no AFK nós vamos colocar essa, essa e essa magia. Caso o nosso bichinho morra, vamos habilitar aqui o nosso segundo bexenho, ok? Feito isso, tudo compartilhado da melhor forma possível. Vamos usar mais uma vez aqui para o nosso bichinho pegar o buff de defesa. E vamos agora ao nosso ataque, ok? Matamos aqui o primeiro boss, lembrando que você, para fazer a DG do pesadelo, isso pode ser em qualquer DG, primeiro vocês tem que fazer o modo normal, depois o modo difícil e assim fazer o modo pesadelo. Lembrando que com a DG do 45 isso não ocorre, além do que você só vai precisar fazer o modo normal e a segunda já é o modo difícil, já que não tem modo pesadelo, ok? Explicado isso, vamos dar sequência aqui, enquanto a gente mata os bosses de modo normal. Lembrando que acaba sendo bem fácil, já que esses mobs são mais fracos, ok? Vamos aqui equipar e vamos dar sequência aqui para o nosso terceiro boss, não menos importante, ok? Durante esse evento vocês vão estar pegando essas abóboras, ok? Essas abóboras, lembrando que elas são itens verdes, então você tem que configurar no AFK para vocês pegarem itens verdes mais, ok? Que são todos os itens verdes, azuis, amarelos, roxos e laranjas, caso drop, que não é um mau caso aqui. Mas vamos fazer isso. Então a gente vai estar pegando algumas coisas, o que realmente não foi relevante, como esses negócios, que a gente vai estar jogando fora, já que não vão nos ajudar em nada, ok? E durante esse evento aqui vocês vão poder juntar uma quantidade de itens que eu aconselho vocês a fazer. No início do servidor, os cachers ficam elvorizados para conseguir itens que de repente eles não têm capacidade ou não têm paciência de estar produzindo em quantidade. Já você, free, precisa do cache deles, porém, e também tem a disposição que eles não têm, já que eles recebem tudo mais fácil, você vai fazer isso da forma mais difícil. Então eu aconselho muito para vocês, vendam os seus purificados por um preço justo. O que é um preço justo, Gabriel? Um preço justo é um G cada, ok? Em início de servidor. Vocês vão vender as asas heróicas que vocês arrumarem, ok? Até porque mais para frente isso vai ficar a preço de banana. Então vendam as suas asas heróicas por um G também. Vocês vão fazer um bom dinheiro. E essas pequenas lascas de alma, vocês podem enfiar um pouquinho mais a mão e pedir de 10 a 20 G em cada, ok? Lembrando que o vale de montaria normal não tem muito valor. Então eu acredito que vocês vão conseguir, se vocês quiserem vender, entre 5 e 10 P, ok? Vamos lá, vamos aqui para o nosso segundo voz. O nosso primeiro voz, vamos só desligar aqui, porque no momento que você muda o tipo de DG aqui, seja bom assim de... A gente acaba juntando uma opção de coisinhas com uns cacarecos aqui, a gente vai ter que ir jogando fora no decorrer do vídeo, ok? Porque senão a gente não vai ter espaço para estar utilizando todos eles. Então a gente vai estar jogando algumas coisas que realmente a gente não vai usar fora, e aí a gente vai acabando ficando mais fácil, ok? Eu ainda não usei o nosso vale de 2X de obtenção, vou deixar para usar no modo pesadelo, já que no modo pesadelo é o único lugar que vai estar dropando a nossa queridíssima chave. Então para a gente ter uma chance maior de estar pegando uma chave por boss, a gente vai estar ligando o obtenção 2X, ok? Enquanto isso a gente permanece da forma que está, ok? Já que com esse maravilhoso buff aqui, a gente está com 5X de XP e 5X de obtenção de itens. Então com mais daqueles 2X vai ficar maravilhoso, ok? Você que está de domador, você deve estar me perguntando por que eu troquei o bichinho, porque esse queridinho bichinho aqui, bichinho, ele é muito bom para isso. Por quê? Porque ele dá dano direto no HP. E isso é maravilhoso. Quando eu digo dano direto no HP, o que ele faz? Uma das magias dele é drenar a vida em porcentagem de HP. O que é isso, Gabriel? A porcentagem de HP vai fazer, por exemplo, o cara tem 100 mil de vida, aí você dá uma porrada no HP dele, então a cada segundo ele vai perder 1% de 100 mil, entendeu? Então não importa se você tem 1 de ataque ou se você tem 100 milhões de ataques, ok? O negócio dele vai ser diretamente no HP, ok? Vamos ver se aparece aqui, enquanto bate. Cadê o nosso pet? Cadê a nossa? Vamos botar a guarda aqui para ele aparecer do lado. Pronto, apareceu, agora ataca, filhote. Aqui, ó, reduz 1% do HP a cada 5 segundos. Então, com isso, ele vai perdendo o HP e vai morrer mais rápido. Estamos entendidos? Capite? Vamos estar jogando essas coisas fora, para a gente não perder muito tempo com o espaço, já que vocês não têm muito espaço. Então, vão jogando fora, porque como o item é verde, então causa todo esse transtorno. Nós pegamos uma aqui, uma dagazinha de level 31, excelente ainda por cima, só que nós estamos de level 30 e a gente não vai poder usar. Mas de qualquer jeito, a gente deixa aqui, vai que no decorrer, a gente está muito próximo de pegar o level 31, vai que no decorrer disso a gente consiga. E a gente equipe isso aí para estar dando um pequeno suporte, ok? Agora, vamos aqui para não menos importante. Lembrando que essas duas DGs nos forneceram 9 lascas etéreas pristinas, são lascas amarelas dadas na DG do 30, ok? Eu não tenho certeza, mas vou confirmar aqui. Eu não posso fazer nada com apenas 9. Então, vamos dar sequência. Vamos jogar isso aqui fora, vamos jogar isso aqui fora, isso aqui fora, isso aqui fora, isso aqui fora, a nossa moedinha do dragão. Vamos tentar alguma coisa útil. Útil, útil é qualquer um, primo do útero? Não, útil, útil. E aqui, fizemos isso, arrumamos aqui, o resto que está aqui é de alguma utilidade, ok? E vamos aqui usar o nosso vale de obtenção 2x para acumular com o nosso 5x. E vamos lá. Clica aqui. E vamos agora começar a fazer o nosso modo pesadelo, em busca da nossa montariazinha Marro Menos e do nosso Macaco Fuji Marro Menos, ok? Entramos aqui. Vamos desabilitar os zumbis e o arqueiro, ok? E assim, dessa forma, a gente pode fazer algo útil. Nosso personagem está com 7 mil e alguma coisinha. agora vai acabar o buff da outra besta. Então, a gente vai dar uma caidinha aqui no parangolé, ok? Por conta dos bichos, os bichos aqui dentro, pode parecer estranho, mas eles dão muito XP, muito XP mesmo. Então, bem capaz de a gente acabar upando um level aqui dentro, ok? Juntamos aqui, não pegamos chavinha ainda. Não pegamos, infelizmente, mas pegamos level 31. A gente pega a level 31 e a gente equipa essa maravilhosa arma e jogamos fora a outra. E assim ficamos com 7k e 200. Que maravilha, pequeno gafanhoto. Vamos agora para o nosso segundo bóis e vamos lá. Enquanto isso, a gente clica aqui no solicitar, ok? Pegamos aqui, ó, pegamos mais algumas tranqueiras, que no caso foi mais LX, para que a gente é bem capaz da gente não precise usá-los. E vamos lá em busca das nossas coisitas, ok? Vamos lá, vamos clicar aqui, vamos para o nosso segundo bóis. Ó, nós já temos 5 vales de montaria normal. Isso significa o quê? Que nós podemos dar uma tentativa aqui de pegar a pantera, ok? Não conseguimos, então fechamos e vamos ordenar e vamos dar sequência. Vamos aqui ao nosso segundo bóis. Olha, dropou uma chavinha. Uma chavinha está aqui. Quem sabe de primeira a gente pega a montaria. Quem sabe? Quem sabe faz ao vivo. Vamos aqui clicar. Nossos planos aqui são ou a montaria ou o macaco fujo. Ok? Então vamos, pensamento positivo, nós pegamos Espírito Médio. É bom? É. O bom do Espírito Médio, como ele está vindo desvinculado, vocês podem estar vendendo aí em um preço entre 50p e 2g. E com certeza vocês venderão, ok? Vai tudo depender do seu desespero em conseguir gold. Então vocês podem estar vendendo aí o Espírito Médio entre 50p e 2g, ok? Realmente quem aproveitou toda essa semana deve estar com uma quantidade absurda desses itens. Então eu aconselho vocês segurarem a onda, esperarem todo mundo gastar os deles. E sem ser nessa semana agora que vai entrar, a próxima vocês já conseguem estar vendendo por um preço mais adequado, ok? Ou mais próximo desse valor que eu disse. Ok? Nós pegamos uma chave aqui, nós pegamos também aqui uma lasca da espada do dragão. Em servidores novos, essa lasca é extremamente valorosa. Podemos ser vendida por até 1d, ok? Baseada no desespero da pessoa que quer comprar. Pegamos aqui um trequinho aqui, vamos equipar. Vamos jogar isso aqui fora para não ocupar espaço. E vamos dar sequência. Pegamos aqui mais uma chave, vamos tentar abrir. Enquanto isso a gente sai do grupo e entra no grupo e entra de novo dentro da bagaceira. Pegamos mais 50 Espírito Médio e vamos aqui para a próxima DG. Enquanto isso, nós vamos conversando sobre qualquer outra coisa. E o que que falaremos? Bom gente, depois dessa assaga do deletado, nós começaremos a fazer vídeos. Vídeos de tutoriais de sistemas de uma forma um pouco diferente, ok? Não vai ser da forma convencional, nem da forma inconvencional. Será formas que eu acredito que dará certo. Se não der certo, a gente tenta outros tipos, ok? Então se você tiver alguma ideia, alguma forma legal de a gente gravar, a gente levar conteúdo, trazer conteúdo, fazer o que for, por favor, entre no grupo que está no WhatsApp, ok? O nosso grupo do canal Gabriel Foligno. Se você quiser entrar, se você tem o interesse de entrar, é muito fácil, é muito simples. Entre na descrição desse vídeo ou de qualquer outro, ok? E vai até a opção que está escrito o WhatsApp, lá. A gente terá um link. Nesse link você será direcionado diretamente para dentro do grupo no WhatsApp, ok? E assim você poderá conversar comigo, poderá conversar com outras pessoas, trocar ideia, tirar dúvidas. Tudo dentro da normalidade, ok? Então fiquem atentos. Se vocês quiserem também no Discord, trocar uma ideia comigo, ouvir essa voz maravilhosa. Fiquem muito atentos ao link que também está na descrição desse vídeo de muitos outros sobre o Discord, ok? Se vocês tiverem ideias, qualquer coisa para a gente trocar essa ideia, uma ideia nova. Não, Gabriel, faz um vídeo assim, faz um vídeo assado, que de repente vai ficar melhor. Faça isso e a gente vai estar trazendo para vocês aqui um pouco mais da sua ideia. E vai ficar de uma forma supimpa. Agora, pegamos aqui o pacote laranja, não nos interessa, joga fora. E vamos seguir viagem, ok? Vamos aqui para o nosso... Caramba, Gabriel, você deletou um pacote? Sim, eu deletei um pacote. Não é um pacote tão maravilhoso, ok? Já que o melhor set da fonte é o set roxo, que muita gente não sabe o porquê. Mas quando você passa o mouse em cima do item, você vai ver os atributos que todos os itens juntos darão, entendeu? E quando você transforma ele para o laranja ou para o vermelho, perde-se muito desses atributos. Então, eu não aconselho vocês a estar fazendo ou laranja ou vermelho. Fiquem no roxo. O roxo é um... se eu não me engano, é o melhor, ok? Vamos lá, vamos dar uma sequência aqui. Vamos matar mais um bichinho. Olha, estamos com uma sorte admirável. Na verdade, não é sorte, é apenas obtenção de itens. E ele está fazendo a gente pegar uma quantidade maravilhosa desses itens, ok? Nós juntamos aqui mais um pouco de vale, de montaria. Vamos estar dando a nossa segunda tentativa para pegar a pantera. Não foi possível. Geralmente, ela sai de uma a três tentativas, ok? Você pode dar muita sorte de pegar na primeira vez. Ou você pode dar muito azar e pegar com três clipes, ok? Vamos lá. Vamos de novo. De novo. E damos sequência aqui. Lembrando que todos esses vídeos estão sendo gravados no mesmo dia. Assim, não há quebra de... como que eu vou dizer? Quebra de temporada, sacou? Não há quebra da série. Então, eu estou gravando todos eles no mesmo dia. Se a conta for deletada, não vai ser tão problema, já que os vídeos já estão todos gravados e postados, ok? Todos os vídeos vão sair sempre na parte da manhã. Então, é só vocês ficarem atentos ao canal, ok? Fiquem atentos ao canal. Se você não é inscrito ainda, você se inscreva. Lembrando que a nossa meta é de 300 inscritos e 10 mil visualizações, ok? As visualizações, a gente já está bem perto disso. Os inscritos, nós ainda estamos na metade. Lembrando que essa meta é até o final do ano. Caramba, peguei de novo o breguetezinho. Show de bola. E... Jogando coisas fora. Para a gente não ficar entupido de... Ó, pegamos o mais um, mas é chavinha. Vamos estar abrindo essa chavinha. Pegamos também 5 vales de montaria normal. Com isso, a gente vai com certeza pegar, mas vamos tirar aqui da frente primeiro. Vamos ver, ó. Pegamos essa estrela aqui. É muito boa para castes. E vamos aqui, pá! Agora sim, garoto. Pegamos a pantera. Agora a gente é um... Pessoas panterudas. Vamos ver a pantera correndo. Olha que coisa charmosa. E com ela a gente sobe para 7k e 300 de ataque. Olha que coisa charmosinha. Olha lá, galopante. Nem tanto assim. E vamos agora atacar o nosso segundo boss. E pronto. Agora a gente vai dar uma reciclada aqui. Vamos jogar algumas coisas que a gente não utiliza fora. Por enquanto está dando parcialmente... Estamos indo bem. Então, se estamos indo bem, continuaremos indo bem. Ok? Bang, bang. Vamos lá. Enquanto vai pegando, a gente vai jogando algumas coisas fora. Ok? Para não ocupar tanto o nosso espaço. Já estamos chegando a quase 15 abobrinhas. Ok? Então, a gente vai dar uma sequência aqui. Já temos pego também uma quantidade maneirinha de asas heróicas. Para a gente ficar um pouquinho mais forte. Depois que a gente dá um encantamento maroto nessa asinha. Essa asinha que de começo parece que passaram ferro nela. Tacaram goma. E a bicha fica dura. A bicha não se mexe. Olha lá. Estranho, não? Parece que é feito de cartolina. É muito estranha essa asinha. Bom, vamos dar continuidade aqui. Seguir o nosso foco aqui. De tentar achar as chaves que nos... Traz felicidade. Olha. Olha, pegamos o level 32. Apenas fazendo o DG. Isso é maravilhoso. E pegamos mais uma lasca da espada do dragão. Já já a gente vai conseguir fazer a nossa primeira relíquia. Olha. Que maravilhoso. Vamos agora sair. Nós ganhamos uma caixinha. Vamos abrir essa caixinha. Ó. Pegamos um AFK. AFK. E vamos sair aqui. Não pegamos tantas chavinhas como eu imaginei que pegaríamos. Eu estava realmente na expectativa de pegar pelo menos uma por boss. Mas isso não estará acontecendo. Vamos dar sequência aqui. Agora nesse momento me veio uma pequena infelicidade. De eu achar que eu não vou conseguir pelo menos um dos dois hoje. Isso realmente está me deixando bem triste. Triste. E vamos dar sequência. Eu sei que o pessoal ficou meio desacreditado. Pô Gabriel. Tu vai voltar a fazer gameplay. Que não sei o que e tal. Então a gente está tentando aí. Fazer com que os meios nos dão. Ok. O que a gente tem aí de possibilidade de fazer. A gente vai estar tentando fazer. Para trazer conteúdo para vocês. Ok. Muitos dos conteúdos. Eu sei que muita gente começou nova a jogar. Mas é difícil. Entendeu? Você. O meu vídeo chegar a ele. Porque ser um cara novo. Poucas pessoas tem o. Sei lá. A capacidade de ir lá. E não. Não. Eu vou procurar saber. O que caiu um negocinho aqui de domador. Deixa eu ver que level é. A level 40. Excelente. Nós não vamos chegar lá. Mas vai ficar aqui. Então esses players novos. Às vezes não tem a capacidade de procurar no YouTube. Conteúdo sobre asas de cristal e tal. Então gente. Eu faço um pequeno apelo aqui para vocês. Vocês que já conhecem o meu canal. Que já conhecem o. O trampo que eu faço aqui. O trampo é ótimo. Como se eu fosse pago. Vem essa minha correria aqui. Você viu que um carinha novo. O cara não sabe jogar. Pô. Fala assim. Cara. Dá um pulo lá no canal do Gabriel Foligno. Isso. Dá um pulo lá cara. O cara traz explicação maneira e tal. Ele curte. Ele é engraçado. Não sei o que. Ele é gordo. Ele está na minoria. É. Entendeu. Troca a ideia com ele. Que não sei o que e tal. Entendeu. Pensa com o cara. De repente você. Veja os vídeos dele. De repente algum daqueles vídeos lá. Vai acabar tirando a sua dúvida. Então. Essa é a ideia que eu tenho para você. Ó. Consegui uns cinco aqui. Com isso aqui. Só falta o molde. Só falta o molde. O molde. O molde. Molde. Vamos aqui tentar mais uma chave. Olha. Peguei outra coisa ótima. Para se eu fosse muito mais alto. Mas para mim não é útil. Então a gente joga fora. A gente está em busca. Daquilo que é realmente útil. Útil. Se for útil. Nós agradecemos. Ok. Brincadeiras à parte. Ontem. Foi ontem. Acho que foi ontem. Foi hoje. Não lembro. O cara comentou. Tentando como se eu quis. Por que você não debate com outro youtuber? E eu faço aqui a seguinte questão. Debater sobre o que? Se vocês acharem a resposta. Comentem aí embaixo. Ok? Olha. Acho que não veio. Dessa vez não veio chave não. É. Não veio chave. Ai, ai. Não veio chave. Não veio chavosca. Aí me entresteal-se. Vamos lá de novo. Só temos mais duas hoje. Isso vai estar trazendo uma. Uma. Como eu vou dizer. Uma tristeza. Muito profunda. Eu realmente estava. Acreditando. Que seria possível. A gente pegar isso tudo. Hoje ainda. Mas. Pelo andar da carruagem. Isso parece. Meio impossível. Mas. Vamos tentar mais um pouco. Em busca do nosso Marcaco Fuji. Hum. Hum. Ai, ai. Hum. Se você estiver entediado. Quiser ouvir uma música. Trocar ideia com seus amigos. Vem para o Discord. Ok gente. No Discord. A gente tem bot de música. A gente tem pessoas legais para trocar de ideia. A gente pode botar uma música maneira. Você escolhe a música. A gente escolhe a música. Todo mundo fica feliz. E todo mundo se diverte. Então se você está de bobeira. Jogando. Fazendo DG. E de repente quer trocar ideia com o pessoal. Para de repente o jogo não ficar tão entediante para você. Não tem problema. Vem jogar com a gente que é sucesso. Ok. Ouça. Ouça com a gente. Lembrando que o link do Discord. Está na descrição desse vídeo. De muitos outros. Então. Só clicar lá. Entra no Discord com a gente. E a gente vai fazer uma bagunça da hora. Ok. Bom. Falta dois minutos. Ou um pouco menos de dois minutos. Na verdade um minuto e 24. 21. 20. 0. 20. 20. 19. E vai só cair nos números. E o nosso buff desenho maroto vai sumir. Causando uma total infelicidade no meu MyCore. E a gente vai em busca aqui. Provavelmente. As chances de drop de chave vai diminuir por 5. Já aqui são 5. Vamos lá. A gente tenta achar uma maldita chave. Que não vem de jeito nenhum. Não vem. Não vem. Não veio. A gente dá sequência aqui. Vamos para o nosso próximo boss. Enquanto isso a gente vai jogando algumas gemas fora. Ok. E não vem. Ah tá. Um inscrito falou assim. Cara. Por que você não grava e comenta o vídeo? Por que que acontece? Se outras pessoas tiverem o mesmo ponto de vista. Vamos trocar essa ideia aqui. O que que acontece? Se eu fizer isso. Entendeu? Eu acredito que vai. Vai faltar espontaneidade. No momento que eu estou gravando. Entendeu? Porque cada coisa que eu estou gravando. Como eu estou gravando para vocês aqui. As vezes um detalhezinho me faz pensar em uma coisa. Entendeu? E de repente essa ideia acaba sendo perdida. Porque eu vou estar olhando o que eu estou fazendo. Entendeu? E de repente em algum momento daqui. Assim. São momentos em particular. Assim. Em particularidade. Entendeu? Bem particular. As vezes eu perco um pouco de um fio da minha ada. Entendeu? Eu perco um pouco de um pensamento que eu estou tendo naquele momento. Então eu prefiro fazer do jeito que eu estou fazendo. Tirando o que? Normalmente não é só isso. Também tem o caso do áudio. Entendeu? O programa que eu utilizo. Ele não é um programa muito bom. Ok? Ele me presta. Ele me faz eu ter um áudio consideravelmente bom. Ele faz eu ter uma imagem consideravelmente bom. Ele não deixa eu sentir lag enquanto eu estou gravando. Isso é de muita importância. Então por conta de todos esses detalhes. Se eu tentar gravar ele. Jogar no programa. E depois narrar em cima. Eu vou perder qualidade de áudio. Eu vou perder qualidade de vídeo. Entendeu? E eu não quero deixar. Não adianta nada eu trazer de repente uma forma melhor. Para vocês ouvirem. E de repente deixar a qualidade de áudio e vídeo para trás. Entendeu? E uma coisa que eu gosto muito no meu canal. Do conteúdo que eu proporciono. É que eu entrego para vocês uma imagem boa. E um áudio bom. Então eu não gostaria de perder. Esse. Essa vibe. Entendeu? Por conta de de repente agradar um ou dois. Então. A não ser que sei lá. Todo mundo venha no canal. Eu quero que você faça narrado. Entendeu? Sei lá. Tem uns 40 comentários pedindo. O pessoal pedindo para fazer narrado. Aí não tem jeito. A gente vai ter que começar a fazer. Entendeu? Mas. Aqui não é o caso. Por enquanto. Temos duas chaves aqui. Acabamos acumulando. Vamos aqui tentar pegar. Vai quem sabe. Uma pega o macaco fuja. A outra pega o. 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 Passou. De novo. Essas bolinhas. Não quero essas bolinhas não. Vamos aqui loteria de novo. E vamos lá. Minha paciência está se esvaindo. Olha. Peguei 100 lascas de alma. Isso aqui também é um ponto forte. Entendeu? Você acaba pegando uma coisa que é útil. Útil mesmo. Entendeu? No seu up aqui. Você upar por exemplo a sua alma. Como eu não tenho gold. Não tem como eu upar a alma. Olha. Vamos lá. Aqui ainda tem um pouquinho. 5P. 8P. 10P. 12P. Acabou o dinheiro. Bem dessa. Acabou o dinheiro. Aqui ó. 5,50. Mas eu não tenho 5,50. Eu tenho 5,21. Então ó. Peguei 4. Porra. 4 de alma, cuzão. Porra. Entendeu? Ainda faltam muitas horas. Para as 8. Para a gente pegar 20 de alma. Deu ruim. Então vamos seguir aqui. A gente está upando uma quantidade muito legal aqui dentro. Até porque o bichinho. Cadê o bichinho? Olha o bichinho. Bichinho ataca. Eu sei que você gosta de atacar. Agora ele não quer atacar. Homo afetivo. Vamos lá. Na sequência. Lembrando gente. Se vocês querem ouvir. Eu conversando. Falando. Com vocês. Com uma musiquinha de fundo. Comentem no vídeo. Ah Gabriel. Eu quero que você. Para não ficar no silêncio. Eu quero que você comente. Eu quero que você fale. E quero ouvir musiquinhas também. Tudo ao mesmo tempo. Comenta aqui. Gabriel. Eu quero um fundo de música. Entendeu? H. Não Gabriel. No silêncio é a melhor coisa que tem. A gente ficou ouvindo. O eco. Ou então. O cachorro filar da puta latina. Então. Se vocês quiserem ouvir musiquinhas. É só vocês. Comentarem aqui. Ok? E comente também. Se você quer ouvir musiquinha. Comenta assim. Eu quero musiquinha. E eu quero. E eu quero a música tal. Ok? E aí. Fica sucesso. Aí eu já boto. A música. Eu escolho uma música. Se forem muitas. Provavelmente. Isso não vai acontecer. Mas se forem muitas. Músicas. Eu escolho entre uma. E no próximo vídeo. Eu boto a outra. Ok? Olha. Por muito pouco. Não pegamos. Pegamos isso aqui. A gente vai estar jogando fora. Aqui. E eu acho que agora. Nós vamos para a nossa última DG. As nossas últimas tentativas. Ok? Vamos lá. Aqui. Pá. É a última DG. É a última DG. Não. Aquela foi a última DG. Então. Finalizamos aqui. E não conseguimos. O que nós conseguimos. Aqui. Foi uma quantidade grande. De lasca de dragão. Pegamos aqui. Algumas lascas de gelo. Pegamos aqui. Espírito médio. Que também serão jogados fora. E pegaremos. Pegamos aqui. Uma quantidade de lascas. Asas heróicas. Ok? Pegamos 24 abóboras. Já que são. Três bosses. Vezes 8 DG. Três vezes 8. 24. Ok? Pegamos um. Uma abóboras por boss. E pegamos também a quantidade maneira aqui. De lasca de alma. Ok? Com isso. A gente termina o vídeo de hoje. Amanhã a gente vem com mais um vídeo. Não se esqueça disso. Se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Redes sociais. Ok? Valeu galerinha. Já partiu.